Você já se divertiu! Minha vez! Spike no chão, A! Nice! Nossa, que bala, filho! Que bala, filho! Não, ele já pegou ele! Vamos, queres hein, filho! Fala, filho! Fua! Nossa, eu meio! Vou botar dois! Vamos botar, ganhou, ganhou! Boa! A câmera não pinga! Ganheiro dois! Boa, mãe! Aspas, cuidado! Atrás aí! Vamos! Ganhar? Pinei! Mais matei! Deixa eu jogar! É bem, guys! Detenei! Pinei! A gente tem que pegar com o que? Pinei! Tá atrás! Vai ser a culpa! Esse agente! Aí vocês não querem ir! Mas querem de fato! Meio! Vem! Eu peguei! Vem! 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 Meu Mas o que você acha? Eu me acertei Cego Toma, toma, cego Ai meu ace, não Vou matar um insta aqui pra vocês Isso aqui é pra vocês, Sova Pra vocês, Sovinha Querem brincar? Vamos brincar Boa gente Boa Eita Boa Não resiste Eita O que é isso, cara? Não, você leva tudo por trás Não, eu não, cara É tu mesmo É Se empolga, né Que xingamento sincero Caralho, foi sincero isso aí, mano Caralho, foi sincero isso aí, mano Boa Boa Vai tirar Muito aqui Não, não, mano Eu tenho P depois Ok, hein É o da B É o da B Não, cara É o da B É o da B É o da B E mais um céu, mais um céu Massa Aiiiii Vem drone Metal, metal, metal Metal, metal Ele pega perto Ele vai te comer Pega ali Max Ah Mais um, mais um bom Rá Aaaaa É o outro bom, né? Tá mamado, tá mamado Mano, olha o que aconteceu Não ganhou, perleu Não ganhou, mano, mas tipo assim Oxi Mano, eu nunca vi esse jogo